Cruzamento da Alameda Imbé com a Avenida Jaçanã no Parque Amazônia em Goiânia. Olhando assim, é um cruzamento como um outro qualquer. Tem pare, meio apagado, mas tem, e também tem placas de pare. Só que nada disso adianta quando se diz respeito à imprudência no trânsito. Imagina você, 10 para 7 da manhã, está em casa, preparando um cafezinho ou quem sabe na cama. De repente, você escuta um barulho. É um acidente no cruzamento, como sempre acontece. Só que de repente o carro invade a sua casa, destrói o muro e você fica sem entender o que aconteceu. Segundo a Estefane, a mulher que estava dirigindo o carro e que estava vindo aqui na Avenida Jaçanã, ela olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não via carro e ela estava atravessando bem devagar. Quando ela chegou aqui no meio da avenida, foi que ela viu um carro vindo em alta velocidade. Ela até tentou desviar, mas o carro bateu no carro da moça e o carro dela invadiu essa residência. Mas quem vai explicar para a gente é a dona da casa. A mulher que mora nessa residência, a Meire. Ela tinha levantado, fez um cafezinho, mas estava cedo demais e voltou para a cama. E como é que foi o barulho? Foi um estrondo, parecendo que a casa estava caindo. E aí eu levantei e fui ver o carro estava aí dentro. Nessas imagens aí é possível ver que o muro caiu, o carro invadiu, quase que aconteceu. Foi algo pior com vocês? É, porque se, como se diz, não tivesse a parede do quarto, ou se o quarto estivesse mais perto, né? E você estava dormindo nesse quarto? Nesse quarto, exatamente. Por um pouco teria atingido a parede. É, por pouco, mas como se diz, Deus conseguiu livrar. Há apenas seis meses morando aqui, foi o segundo acidente? Exatamente, o segundo, o primeiro foi naquele outro muro ali. Um carro, também não sei te explicar o que aconteceu, só isso. Sabe o que invadiu? Sabe o que invadiu e quebrou o muro. Ô Meire, a gente percebe ali que você começou a colocar aquelas pilastras, né? Para impedir que carros invadissem sua casa. Por que você retirou eles? É, diz que não pode, né? Residência não pode. E a informação que a gente tem é que antes da Meire mudar para cá, outras duas vezes também aconteceu do mesmo tipo de acidente. Ou seja, são quatro acidentes, são quatro carros que já invadiram essa casa, já invadiram esse muro. É uma situação que não dá. O que a senhora acha que seria bacana para resolver o problema aqui na sua região? Sinalização e uma lombada lá em cima, né? Os carros vêm de lá para cá e uma rotatória que seja. Eu acho que o CMT tem que vir analisar, tem que vir ver o que pode ser feito aqui nessa via. Obrigada. Obrigada.